Não é sobre ver como essas pessoas no mundo crescem É sobre saber quem é no lugar alguém se ama por ti É sobre cantar e poder escutar mesmo que a própria voz É sobre dançar nas chuvas de vida que caem sobre nós É só ter esse sentido infinito O universo não basta e poder desejar me sonhar Então fazer valer a pena Cada vez naquele poeta sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo é saber que mereceu É sobre escalar e sentir que o caminho tinha que falecer É só ser amigo e também ter morado em outros corações E assim verá todos contigo e todas as situações A gente não pode ter rumo Qual sempre é a graça de Deus se fosse assim A união se aprecia os sorrisos e os presentes que abrem na voz Para o trabalho de mim Não é sobre o tempo que o seu dinheiro capaz de encontrar E sim, é sobre o tempo que o seu dinheiro capaz de encontrar É só ter rumo A vi é de privar a passeio, que a gente é sua passageira, deixe-se a partir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL